Não precisa andar muito por Goiânia para encontrar esses vendedores ambulantes. E eles vendem de tudo. Olha só aqui, tem bola, chapéu, sarraquete aqui para matar inseto, pano de prato, pano de prato tem muito. E olha só, tem até lupa, ó. Mas quem são esses vendedores? O que fazem? O que querem? Por que se multiplicam tanto? Bem, isso e muito mais é o que nós vamos descobrir a partir de agora. Seu Paulo, está há quanto tempo vendendo nas ruas? Eu tenho 10 anos. É mesmo? 10 anos. O que o senhor já fez com esse trabalho? Já comprou alguma coisa? Pôs filho para estudar? Graças a Deus, comprei uma casinha da Caixa. E vivo bem, graças a Deus. Está dando? Está dando, graças a Deus. Porque de empregado você não está achando esse vício fechado, não acha. A pessoa que eu estou com quase 50 anos, não acha mais. Horário de trabalho você não tem? Não, começa aqui 8 horas. E se você quiser vir em meio dia, pode? Pode vir em meio dia. Se não quiser vir, não vem? Não vem. Precisa dar explicação para ninguém? Para ninguém, tem patrão, não tem nada, né? E onde é que o senhor compra os produtos? Eu compro geralmente esses camelôs importados, né? Vem cá, você quer pano de chão? Pano de chão. O que o senhor vende mais? Pano de chão, pano de prato, raquete, carregador, né? Vamos acompanhar então a abordagem do seu Paulo, né? Com a plaquinha, a plaquinha para cima e vamos lá, vamos lá ver quem vai comprar. Eita, quer comprar um? Quando não aparece, não. Não vai aparecer, não. Não vai, não. Ai, mas você é linda. Vão dar de sua, vamos comprar o pano de prato ali, pano de chão? Agora não. Hoje o trem está feio, viu? Está pobre? Nossa senhora, eu falava para você as condições, o trem está feio. Mas ele 10 contos só? 10 contos, o problema é esse, 10 contos não tem. Se cortava sempre o pano de chão, de mim o nobre e pura sedar. Quem me der ao menos uma vez, ter de volta todo o ouro que entreguei. Bom dia, vamos comprar pano de chão? 10 reais. Outra hora. Outra hora. Vamos tentar, né? Quem sabe nós não vendemos para ajudar seu Paulo. Pano de chão? Não. Pano de chão aí? Não, não, obrigado. Não, não. Nunca vendo nada. Moço, 10 reais. Moço, hoje não. Hoje não? Hoje não. Já aconteceu, você não vender nada? Não, é muito difícil. Vende, vende, vende. Coisinha vende. Vende, vende. Isso já é relativo. E esse semáforo que demora aí é melhor ainda, né? Melhor ainda, o tempo dele é muito bom, entendeu? Comprar um pano de chão aí, moço? Não, obrigado. Eita, nós. Gostei do senhor dar um abraço aqui. Eita, nós. Vou procurar outro vendedor agora. Vai lá, vai lá meus parceiros aí. Vou lá. É tudo parceiro? Tudo parceiro. É trânsito lento, engarrafado. Tiver com fome, com dinheirinho na mão, tem jeito? Não, nós compras mesmo. Olha aí pra ver. É morango, é pinha, são várias qualidades de frutas. E é o seguinte, ninguém passa fome, nem passa vontade se tiver 10 reais no bolso, não. Porque são vários vendedores de frutas espalhados Goiânia fora. Agora tá chegando a época da Cajamanga. E eu vou falar, hum, cheirinho de Cajamanga. Hum, com sal, hum. Mas rapaz, isso com sal, pelo amor de Deus. É bom, né gente? É Cajamanga, né? É Cajamanga. Isso aqui é fruto típico do Cerrado, né? É, sim. Quanto tá o saquinho desse? 10 reais. Hum, rapaz, mas dá pra arranjar os dentes uns 3 dias. Nossa, muito bom. Você daqui mesmo, de Goiânia? Moro em Goianira, mas sou do que de Goiânia. Goianira, e vem pra cá pra vender fruta. Vem pra cá pra vender fruta. Tem quantos anos você? Eu tô com 34. Quanto tempo você tá vendendo frutas? Ah, uns 8 anos já. Tá dando um dinheirinho? Graças a Deus, tá dando pra viver. Você vende o quê? Só Cajamanga aqui? Não, Cajamanga, morango, pinha, tudo que é fruta da época. Tô vendo que tem outros vendedores pra lá também? Também. Vocês são unidos? Todo mundo. Esse morango tá quanto? Ele tá 20 reais a caixa. A caixinha? Quatro bandejinhas por 20? É. Então sai 5 reais cada? 5 reais. Rapaz, barato, hein? Pois é. E pinha? Onde é que compra pinha? Porque na minha infância tinha no pé da cada avó, lá no fundo da cada avó. A minha tá vindo da Bahia, né? Tá quanto? Ela tá 15 reais a caixinha. Com 6? Com 6. Rapaz, isso aqui é gostoso demais. Minha avó realmente trouxe uma muda de pinha da Bahia, plantou no fundo da casa dela e fez a alegria da minha infância, dos meus irmãos e também dos meus primos. É uma fruta que marca, né? É remete à infância, né? É. Você que aí que não gosta, que fica fechando o vidro aí, são pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, que não querem nada mais que trabalhar, né? Com certeza. Nós estamos agora no setor bueno e é comum encontrar os vendedores tentando aí a sorte, vendendo. Agora o momento é cajamanga, a fruta que eles estão vendendo aqui na região. Já comprou alguma fruta dessas na rua? Já, bastante. É cômodo, mais fácil pra comprar, né? Ixi, muito mais. E é coisa boa, né? Já parou pra comprar uma frutinha dessas na rua? Já. Tá boa no dia, você lembra? Tava. Vale a pena comprar? Vale. Eu não tinha igual a moda, não? Não. Então, sua parte tá liberada. Demais. Quer dar uns contos também? Sempre bom, né? Chegou, chegou! Água gelada, pipoquinha da Maroca. É a nova sensação do momento. Água geladinha, pipoca, baratinho. Vamos levar, pessoal? Avenida Castelo Branco, aqui em Goiânia. Bastante movimento e claro, eles estão por lá. Ó, por que não estão? Olha isso, por que que não estariam? Estão vendendo também, trabalhando desde cedo. Como é que é o seu nome? Dioran. Dioran, começa que horas aqui? Eu começo 8 horas da manhã. Até que horas? Até a 7 da noite. Mas passa um protetorzinho no corpo? Passa sim, passa um protetor porque o sol tá quente. Me deixa eu esquentar agora, né? Tá rachando. E a pipoca tá quanto? Pipoca tá 3, 2%. Segundo a Manuela Queiroz, pipoca não engorda. Não engorda. Zero colesterol. Não tem amido. Isso, é verdade. Manuela Queiroz, que fala pra nós, porque nós comemos pipoca. Tá certo. Águinha também é de lei? Água de lei. É 2 real, 3 por 5. O que é a favor que você faz, né? Porque a água, o ser humano não vive sem. O melhor produto que Deus nos deixou na terra é a água. Vem cá, o que você vende mais? Tem bola? Tem bola, tem luva, né? Fala um pega-sol. É, tem carregador. Cadê o carregador? Porta GPS carregando. Ó, carregador. Ó, esse aqui. Esse, esse, menino. Mas esse aqui é bom. Esse aqui você põe na sala e vai pro quarto. Isso, exatamente. Que gigante. Anda na casa todinha com esse carregador aí, sem precisar desconectar. Aí nós não vamos prestar mais, nós não vamos fazer mais nada dentro de casa. É o dia inteiro conectado na parede. Isso. 10 reais? 10 reais a lupa. Isso aí é porque tem aquelas letrinhas miudinhas, né? Às vezes você quer ver lá, né? A data de validade lá do produto. Aí você mete a lupa aqui, você vê a data certinha. Oi. E aí, compadre? Chega aqui, vem cá. É o Zé Cardoso. É o Zé Cardoso. É, eu, meu. É de onde? É o Bahia. Ah, gente, bichinho, chega pra cá. Tu é de onde, na Bahia? Bahia, Vitória da Conquista. Vem cá, o que é isso aqui? Isso é porta-óculos. Ah, é pra guardar óculos isso aqui? É, porta-óculos. Aí você coloca lá e põe o óculos. Isso aqui é volante? É, capa de volante. Cadê? Quanta? Essa aí é 20. Ó, pai, 20 conto. Isso é bom, hein? Sim, mas se o cliente chorar, a gente faz do mesmo. Ah, então você anota aí que se chorar, o seu Zé faz um desconto. Desconto. Carregador tá quanto, cara? Carregador é 10. Olha que bonito. Veicular e tem estomada também. Como é que é? Estomada e veicular. Veicular e de tomada, assim, ó. Carro e de tomada. Carro e de tomada. Pra combater a chikungunha, a chicabia, os que da dengue. Eu ando por Goiânia toda e eu vejo vocês toda hora e tá sempre alegre, sempre sorridente. Como é que faz pra ser assim? É só ter fé em Deus, Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É só a gente pegar firme com Jesus e tudo tá certo. Não tem erro. Não tem erro. Não importa o só, acho. Não importa. E no dia de chuva, como é que faz? Hã? O que faz dia de chuva? Dia de chuva, nós damos um tempinho, né? Vende paletas, paletas, paletas de carro, vende paletas. Gente, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. O sol pode tá fazendo 30, ó, pode tá fazendo 30 graus, 40 graus de calor. Começou a chover, esses homens vêm com capa. Aonde é que vocês tiram a capa? Lá no camelô, mano. Lá no camelô, tu vai buscar as capas. Tem que ser esperto, tem que estar de olho no mercado. Exatamente, nos preços, né? Ser econômico, ver os preços tá mais barato pra poder virar o dinheiro. Porque comprar mercadoria cara, aí não vira o dinheiro. Tem que ser mercadoria boa e barata e de qualidade. Você viu aí? Ó, dando aula de administração no meio da rua, ó. Vou ficar por aqui pra ajudar eles a vender, porque tá dizendo que tá gerando dinheiro. Tô precisando de um dinheirinho. Vem, ó. Deixa eu vender aqui. Ah, vender, ó. Cadê? Eu não vi você carregar lá, aí, ó, pronto. Aê. Tchau, tchau, pessoal. Eu vou embora. Ó, a água aí, vamos comprar? Vamos comprar carregador, pipoca. Ó, aí, ó, aí. Olha aí, bicho. Compra aí, fim. Eita, nós. Vamos embora, vou vender. Ganhar, vou fazer um bico. Tchau. 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 Tchau.